É que eu cheguei, não? Ok, final deu. Bom, não tu quiseres. Sem inimigos Vai lá ver o que é Foda-se Não apanha equipamento Tem muito grudo de defesa Vou botar ali também Sim É A 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